Assim como temos o Centro de Avaliação e Monitoramento, que tem o objetivo de acompanhar e começar a monitorar os atletas que passam por aqui, nós temos o programa de observadores técnicos, onde as confederações brasileiras enviam para cá os seus treinadores da seleção nacional, coordenadores técnicos, para começar a observar atletas que às vezes ainda não estão no radar. A gente vê que é uma categoria que a competição interna forte é bom para o futuro deles. A confederação, junto com o COBE, a gente fez um questionário, a gente distribuiu para os atletas, para fazer um diagnóstico para a gente conhecer esse atleta e aproveitamos também para estar observando em competição, em combate, e aí para a gente pensar aí os destaques e quem sabe ter um olhar diferenciado para estar captando esses atletas. Estamos no segundo dia, eu separei 30 meninas de ontem para hoje e por ser a categoria de base, a gente consegue identificar as meninas que melhor aparecem tecnicamente. Que aí a gente depois tenta fazer com que elas se adaptem ao nosso processo coletivo tático. Principalmente é o como elas se comportam dentro da quadra, ou no arremesso, ou no passe, na vontade de marcar, na vontade de correr, mais as características individuais mesmo. Nesses últimos quatro dias eu pude observar alguns meninos que não fazem parte do cenário da ginástica nacional, mas que poderiam estar representando o seu estado e seus clubes dentro das competições nacionais e acredito que com essa competição a gente possa trazer eles em evidência nos próximos eventos. A importância desses jogos é grande, não só para o handball, acho que para todas as modalidades, porque a gente tem um país muito grande, com muitos atletas, e essa idade escolar é uma idade muito que eles escolhem o que eles vão fazer da vida deles. E a gente identificar essas meninas e esses meninos que possam trabalhar na continuidade do processo da modalidade esportiva.